O que acontece quando temos FSH alto? Doutor, fiz os exames no segundo ou terceiro dia do ciclo e temos um FSH alto. O que está acontecendo? Bom, acontece que quando você menstrua, teu cérebro que ele deveria fazer um pouquinho de força, produzir esse FSH e liberar para que os folículos cresçam, ele percebe que tem só um ou dois. E eles não estão reagindo. Tem outros hormônios que também ajudam. Aí esses folículos não reagem. O que o cérebro faz? Ele produz ainda mais FSH. Ele empurra mais essa produção de FSH. E você tem um FSH um pouquinho mais alto. Então, o FSH, quando ele está alto, por mais que seja uma vez na vida, já quer dizer que alguma coisa está alterada. Porque o nosso cérebro vai sentindo isso, vai sentindo essa falta. O cérebro feminino, o homem também tem FSH. Ele também aumenta, mas o sistema funciona de uma maneira diferente. E não estimula os folículos. Mas bom, então, na mulher, se nós temos o FSH alto, significa que nosso cérebro, ele já percebeu, por mais que esse tenha sido só um mês, e o resto dos meses tenha tido o FSH normal. O que pode ter acontecido? Se temos um folículo crescendo, nosso cérebro fica tranquilo. Mas se um ou dois meses na vida eu tive um FSH alto, é porque em algum momento faltaram folículos. E já é uma chamada de atenção de que nós não podemos ficar tranquilos, pelo menos precisamos avaliar nossa reserva ovariana e ter uma assessoria com um médico especialista que nos diga o que está acontecendo. Porque FSH alto, por mais que tenha sido uma vez há cinco meses e está tudo normal, se você ainda não engravidou, cuidado, porque podemos ter algumas outras coisas que não estamos vendo só porque o FSH voltou ao normal. E se o FSH voltou ao normal, não é que minha quantidade de folículos voltou ao normal, é que os folículos estão crescendo no momento que meu cérebro quer. Então fica tudo normal. Claro, eu não tenho 15, 20, talvez tenha 4 ou 5, mas se eles estão preparados no momento, meu cérebro não empurra demais, não precisa aumentar o FSH, então ele aparece normal. Então, quando tenho folículos, o FSH vai se manter normal, indiferente da reserva ovariana. Mas uma vez que ele apareceu alterado, muito cuidado, precisamos tomar cuidado, porque a reserva ovariana pode estar afetada.